A tia teve que cavar a cova do bebê para ele ser enterrado. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Vamos ver a matéria juntos, vai na tela. Menenzinho, quatro meses. Neste vídeo gravado pela tia do bebê, dá para ver os tios abrindo a cova no cemitério de Piranguinho. Ao lado está um funcionário da prefeitura que pede para a mulher parar a gravação. Não, a gente vai filmar, mas não tem nada a ver com você não, é por causa do rapaz que não fez o serviço dele. A pequena Maria Alice morreu aos quatro meses, devido a um problema cardíaco. A menina estava internada em Passos, onde fez uma cirurgia, mas pegou uma infecção e acabou não resistindo. Já não bastasse a dor de perder a criança, a família que é de Piranguinho ainda se viu em outro drama. De acordo com a tia da menina, o funcionário do cemitério não queria enterrar o bebê, porque não era o horário que havia combinado. A gente viu que ela já estava em uma situação difícil, boquinha roxa, já estava bem roxinha, e ela teve um problema no coração. E a gente sabe que quando acontece alguma coisa no coração, o corpo incha e fica difícil. E a gente decidiu que a gente deveria antecipar o enterro, estava marcado para as segundas às oito, a gente decidiu que teria que ser no mesmo dia. Ainda de acordo com os tios, a família decidiu então ir até a casa do coveiro, que estava de folga, pedir para que ele fizesse o sepultamento da criança no domingo. Mas, segundo os familiares, o funcionário público se recusou. O coveiro pegou e falou assim para o meu tio, está achando que eu estou com cara de babaca, de trouxa? Aí o coveiro pediu para o meu tio, né, chamar duas pessoas da família, para fazer a copa. Ainda segundo Sara, como o funcionário não queria enterrar a criança naquele horário, a família mesmo cavou a cova e fez o enterro de Maria Alice. Chegou polícia, veio polícia, no final o coveiro chegou, na hora que a cova já estava pronta, até porque é uma bebê, se fosse um adulto nós não íamos dar conta de fazer. Com certeza a gente não ia conseguir. O funcionário que estava no cemitério decidiu fazer um boletim de ocorrência contra a família. O erro não foi dele, o erro não foi dos dois outros lá que estavam, que é funcionário da prefeitura. Eu acho que o erro vem de cima, tá? A prefeita errou, a prefeitura errou e eu não quero que isso aconteça mais, nem comigo, nem com ninguém. Eu nem estou filmando o senhor, o senhor nem está aparecendo aqui. Estou filmando aqui meu sobrinho e meu cunhado. Eu acabei de falar, eu acabei de falar. Nós não temos direito, ao chegar para enterrar o nosso ente querido, nós não temos direito de ter a cova preparada pelo coveiro. Ah, mas era a folga dele. Tem certas atividades, peço desculpas para quem pensa diferente, tem certas profissões, certas atividades que elas não podem ter folga. O poder na expressão mais gentil da palavra. Como é que eu peço a um policial militar, por exemplo, civil, um policial, uma força de segurança, para não reagir ou não combater um assalto se ele estiver acontecendo, se ele estiver de folga. Como é que eu peço a um médico que está andando pela rua e vê alguém passando mal e ele passa ao largo, vira de lado e não quer nem saber. Como é que eu compreendo um negócio desse? Não é compreensível. Aí morre um ente querido da sua família e você chega lá no cemitério e não tem cova. Ah tá, e cadê o coveiro para poder providenciar a cova? Não tem não. Aqui, vai lá junto com a sua família, o senhor vai lá e fura o buraco, põe na tela para mim a imagem. Vai lá e fura o buraco lá. Fura o buraco e deixa correr. Então, além de você ter que conviver com a perda do seu amor, da sua filha, do seu filho, você ainda tem que fazer a cova para poder enterrá-lo. Ô gente, isso tem que chegar no conhecimento do presidente Bolsonaro. Esse vídeo tem que chegar ao conhecimento dele, para poder entender como é que o nosso país chegou. Se está precisando da barbárie, presidente, está aí. Vossa Excelência precisa saber que esse vídeo existe, que aqui é em Minas Gerais, não é isso, diretor? Pois é, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, que está tão piranguinha a cidade. Se chegar esse vídeo, tem o presidente Bolsonaro para poder mostrar. Vamos recortar aqui, vamos mandar para ele lá. Presidente, aqui no nosso estado, o coveiro não está querendo trabalhar, fazer a cova, não. Ele está de folga e por conta da folga dele, ele não vai, não. Entendeu? É assim que funciona. Lamentavelmente, é assim que funciona. Olha, um homem atacou o funcionário de uma equipe do Salvador.